Em julho do ano passado, conseguimos passar de ano né, o Cartoon lançava em seu canal do YouTube, um curta de 8 minutos sobre um desenho chamado Trichmon. O curta recebeu uma recepção bem positiva por muitos, parecia ser um desenho bem promissor, pelo menos é isso que todos estavam falando né, eu pra ser sincero eu não vi nada demais nesse desenho, mas ok, a minha opinião não importa, hoje eu tô aqui pra falar sobre a rejeição desse desenho promissor, que foi rejeitado pelo próprio Cartoon Network. Como assim foi rejeitado, não parecia ser uma boa série, ah não sei o que, pera aí que eu vou explicar. Como eu falei, o curta foi lançado no dia 21 de julho de 2020, é um desenho que contava a história de dois filhotes de lobo, que tornam-se os guardiões relutantes de uma pedra da lua mágica. Quando o príncipe, que é o irmão mais velho e heróico deles, é aprisionado lá dentro. Até que um mago rouba essa pedra, então Trich e Pocket vão pegar de volta e salvar seu irmão, para assim mostrar seu valor. É, 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 a maioria gostou disso. Foi criado por Geneva Hogson, artista de storyboard de OK Kyle. Vamos ser heróis. Como vocês puderam ver, a animação é bem parecida, né? Pocket, quit spamming, you're supposed to use combo moves. How about that combo? K.O. Hey, it worked. You cheating little... Gosh. Tá, mas por que foi rejeitado? Bem, apesar de receber uma recepção bem positiva de muitas pessoas, né? O Cartoon Network optou por rejeitá-lo devido à reestruturação corporativa em andamento na própria WarnerMedia. E a Cartoon é um dos canais que são controlados pela WarnerMedia. Tá, mas que raio de reestruturação é essa? Simples, a pandemia da Covid-19 afetou também as receitas da empresa, principalmente em ingressos de cinema. Então decidiram cortar gastos, né? E o projeto acabou sendo uma das vítimas dessa reestruturação. A criadora da série confirmou isso no Twitter no dia 16 de outubro, quase três meses depois do lançamento do Curta. Na postagem, ela ainda oferece o desenho para outros estúdios. Será que alguém vai querer? Hum, vamos ver isso mais pra frente, né? É, é triste, né? Porque todos pareciam estar tão animados com esse desenho. Aí do nada ela recebe essa bomba. Eu fico triste com isso, mas... Como eu falei, sinceramente, eu não vi nada demais nesse desenho pra falar. Oh, agora que o cartoon se consagra de novo. Com aqueles desenhos que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, eu ainda boto esperança. Mas vai que algum estúdio aceite, né? E esse desenho cabe à minha boca, né? Tomara que isso aconteça mesmo. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido. E gostado também, né? É isso, valeu. E aí Na verdade, Prince, você não tem que me desculpar. Eu, ah, ah, pensei sobre o que você disse e não estava totalmente focada, né? Ah, o que você me está ouvindo? Não se preocupe, ok? Eu, ah, o que você disse e não estava tão focada, né? Eu, ah, o que você disse e não estava tão focada, né? Eu, ah, o que você disse e não estava tão focada, né? Eu, ah, o que você disse e não estava tão focada, né? Eu, ah, o que você disse e não estava focada, né? Tchau.